O nosso bate-papo aqui hoje é com o Marcel Fernandes, ele que é representante comercial e idealizador da ONG RN Invisível. Essa ONG foi criada para reunir histórias de moradores de rua, pessoas em condição de miséria, pessoas invisíveis, que às vezes muita gente não quer, faz de conta que não vê, mas elas estão por aí, precisando de ajuda. E essa é a ideia principal do Marcel. Bom dia, Marcel! Bom dia, bom dia a todos os ouvintes 96, todos os telespectadores, é um prazer estar aqui no 96 e é isso, RN Invisível é uma instituição que está há pouco mais de um ano aqui no Rio Grande do Norte, especificamente aqui em Natal e nossa missão, além de dar visibilidade a moradores de rua e a pessoas que estão em condição abaixo da linha da pobreza, o nosso objetivo também é ajudá-las e contribuir para que elas consigam ter essa... A missão é essa reintegração social, que a gente chama, né? É muito difícil a gente fazer essa reintegração social porque os custos são altos, mas a missão da RN Invisível hoje, através da visibilidade, que a gente consiga estar contribuindo para a vida dessas pessoas. Jardane Lima. Pois é, Marcel, bom dia. Bom dia. Que projeto bacana, né? E assim, o RN Invisível, você estava comentando aí, que surgiu com esse intuito de ajudar as pessoas e vocês também procuram não só ajudá-las naquele momento, mas buscar também um emprego para essas pessoas. É, exatamente. No começo nós verificamos que a necessidade é infinita, né? A fome não cessa em nenhum momento. E nós verificamos que o problema, como o problema de todos os brasileiros, é o emprego, né? É a oportunidade que ele tem para estar conseguindo gerar renda. Ou seja, sustentabilidade social. Exatamente. Só que o problema maior em cima disso é que essas pessoas são, na grande parte, analfabetas, né? E isso está difícil para quem tem estudo conseguir uma vaga de emprego. Você imagina para o cidadão que não tem estudo, né? E essa foi a dificuldade. Então a RN Invisível resolveu criar um braço, né? Quer dizer, criou-se o RN Invisível, que é a ONG, e a partir dessa necessidade da empregabilidade foi criada uma outra marca, né? Nós criamos um braço, uma outra marca, né? Nós chamamos de Arroba Currículo. E lá é simplesmente um banco de dados virtual, né? Uma conta mesmo nas redes sociais, onde nós expomos lá o currículo deles de forma bem simples, bem explícita, né? Se vocês puderem aí no Instagram mesmo, ou no Facebook, Arroba Currículo, vocês vão ver que é uma grade de currículos, uma grade de fotos de pessoas. E nós separamos os destaques lá, a profissão deles. Pois é, nós temos algumas imagens que vamos mostrar aqui durante essa entrevista. Vamos ter umas imagens para quem está acompanhando o programa pelo YouTube, também pelo Facebook, pelas redes sociais. Como é que a coisa funciona, Marcelo? Explica pra gente. Então, dentro da RN Invisível, hoje nós vivemos 100% de doações. Em grande parte de pessoas físicas, né? Então, o RN Invisível conta com a colaboração dos seus próprios seguidores, que fazem doações de diversas formas. Então, tem doadores que doam através do nosso sistema Catarse, que é o nosso link, onde a pessoa pode clicar e doar por cartão de crédito. A pessoa pode estar se dirigindo a nossos pontos de arrecadação, deixando roupas, produtos de higiene, alimento. Então, a base dos nossos projetos... Não é só o dinheiro, não. Mas também material de necessidade básica, né? Exatamente, porque o dinheiro a gente, no fim das contas, acaba juntando para estar comprando isso, né? Que é a cesta básica, produtos de higiene, que é para a gente dar o suporte mínimo para essas pessoas que estão nessa situação. Então, a gente tem um ponto de arrecadação, por exemplo, no Shopping Middle e na loja Oticali. Então, qualquer pessoa pode chegar lá na loja e, de repente, vai no shopping... Qual é a loja? É a loja Oticali. Oticali. É no segundo piso do Shopping Middle e tem uma caixa lá. É só chegar porque, acreditamos, se você, de repente, está com uma roupa, mas não quer se deslocar para doar uma peça de roupa. Então, como o shopping é um lugar que nós, geralmente, vamos muito, então está lá, quer uma peça de roupa, chega lá, deixa na loja e a gente recolhe lá um produto de higiene. Pode ser... As pessoas se restringem a doar porque vê que é pouco, é um sabonete, é um negócio. Mas pode doar, a gente aceita. A gente precisa muito disso. O banco para muita gente é muito, gente. É, se vocês puderem olhar na nossa página, no Instagram, é Invisível, você vai ver nos destaques a felicidade das pessoas por receberem um sabonete. É incrível, é real aquilo, não é uma coisa que as pessoas estão mentindo, estão se passando. A gente vê felicidade de pessoas receberem um sabonete. Você vê que incrível a alegria de uma pessoa receber um sabonete que custa no mercado aí, R$0,80, R$1. Ou pessoas de receber um pacote de vitamina e uma felicidade extrema. E você começa a realmente notar quais são os valores no geral, né? E a gente tenta passar isso para os nossos doadores, para o nosso público, a fim de que as pessoas vejam aquela realidade e possam estar contribuindo. Porque a gente tem muitos seguidores nas nossas páginas, mas as pessoas que doam são muito pouco. Então, hoje a maior dificuldade do RN Invisível e do currículo realmente é abaixo nas doações. Gerardo Lima. Marcel, essa questão das pessoas que deixam o currículo, que colocam o perfil na rede social, como você já ressaltou aqui, são pessoas de baixa renda. Muitas não têm acesso a uma rede social, a um celular. Como é que elas fazem para poder deixar lá o perfil, para poder deixar o perfil cadastrado? É, realmente. A dificuldade é gigante porque as pessoas, em grande parte, não têm telefone, não têm comunicação. Então, nós temos um jeito aí de colocar um telefone para cada 5, 10 pessoas dentro das comunidades, por essa dificuldade. E as pessoas que hoje são cadastradas no currículo são as pessoas que são cadastradas no RN Invisível. Então, a gente cadastra o RN Invisível, contribui com elas uma vez por mês, com ciência básica, com produtos de higiene. Nós também cadastramos elas no currículo. São quantos cadastrados hoje, Marcelo? Hoje, no RN Invisível, nós temos cerca de 162 famílias. Cada família só formada, na média de por 3, 4 pessoas. Então, a gente tem uma galera no RN Invisível. Muita gente. A gente está colocando no currículo aos poucos, porque também, tentando ganhar confiança no mercado, confiança das empresas. Porque a gente notou também que muitas empresas têm aquele pé atrás, porque vê que são pessoas ali de comunidade. Infelizmente, tem esse preconceito no ramo empresarial também. Olha, nós estamos conversando com o Marcelo Rodrigues, idealizador da ONG RN Invisível. Gerlani. Já tem um retorno sobre essas pessoas que deixam o currículo lá, cadastrado, no emprego? É, temos um retorno, sim. A grande parte de pessoas físicas mesmo, que querem, de repente, estar contratando alguém para fazer uma faxina em casa, para estar entregando panfleto, para estar fazendo uma... Esses que a gente chama de bico, né? Esses empregos provisórios e diários aí. Mas nós tivemos sucesso, sim, com algumas pessoas, algumas empresas que contrataram pessoas. Até gostaria de deixar meu agradecimento especial. Uma empresa aqui na tal que confiou no currículo, que é a Lampadinha, que pegou uma pessoa da nossa página e contratou, entre outras empresas que contratou. Mas, assim, ainda é muito pouco. A gente entende que o desemprego está muito grande, etc. Mas a gente tenta fazer com que as pessoas dêem uma prioridade um pouco maior, visando que essas pessoas que estão no robô currículo vivem realmente em situação de miséria. Quem está interessado em contratar? O que é que tem que fazer? Pode contratar direto. Explica para a gente como é que a coisa funciona. Pode mandar uma mensagem pelo direct message do Instagram, que a gente mostrou agora há pouco aqui, durante a entrevista. Explica para a gente como funciona. Bom, existe dois caminhos. Se hoje você, empresário, você, pessoa física, quiser contratar alguém para estar postando serviço para você. A forma número um é entrar em contato direto com a pessoa. Nós deixamos, na maioria das vezes, o telefone embaixo na descrição. Então, clicou no Instagram, no perfil da pessoa lá, tem lá nos destaca as profissões, é diarista, é entregador de panfletos. Você pode escolher pelas profissões também ou pela pessoa. Clicou. A opção número um seria você entrar em contato direto com a pessoa. Tem um telefone lá. Muitos são telefones iguais, mas é porque a gente não tinha o telefone para a comunidade. Então, é só falar quem é a pessoa que você está interessado, que eles vão atrás. E a outra opção seria você entrar em contato via direct. Então, é só nos enviar no direct e estar nos informando quem você tem interesse, tirar qualquer tipo de dúvida. Alguma entrevista prévia nesse contato? Há espaço para isso, Marcelo? É, a gente tenta fazer um filtro, né? Por mais pequeno que ele seja, a gente tenta conversar. Todas as pessoas que estão lá, nós conhecemos elas. Todas as pessoas que estão lá, nós visitamos a casa. Então, não são pessoas anônimas que nos enviam currículo pela internet, não. Você sabe que é uma responsabilidade fazer indicação com essas pessoas, né? É, muita responsabilidade. Tanto que a gente tenta deixar o mais claro possível que é um banco de dados que a gente apenas publica o currículo daquelas pessoas. É uma intermediação social, né? É, social, exatamente. Mas a gente tenta fazer esse básico, né? Então, como eles são da RN Visível, a gente visita a casa deles só para verificar realmente se existe essa necessidade. Mas assim, como qualquer pessoa que vai entregar um currículo, o empregador tem que buscar conhecer realmente... Você é o organizador, o idealizador da ONG, mas quem trabalha com você nisso aí? Quem participa desse trabalho voluntário? É, bom, hoje nós temos um grupo de voluntários aqui na Tau, com cerca de 78 voluntários. Muita gente. É, nós dividimos em quatro grupos aí, cada um trabalha na área, porque nós temos, como eu falei, 160 famílias, divididas em três comunidades, fóruns, moradores de rua. As pessoas fazem visitas, frequências, locais. É, todo final de semana a gente está trabalhando. Então, todo final de semana tem uma ação, que é a gente destinar às comunidades e aos moradores de rua. Que é diferente, o tratamento é diferente, a maneira com que a gente trata, com que a gente doa, totalmente diferente. Então, é um trabalho... A gente começou com morador de rua, depois a gente se estendeu para a comunidade, porque nós verificamos que a necessidade era gigante, né? Então, hoje nós estamos em três comunidades, uma na Zona Norte, uma ali em Felipe Camarão, e outra na Cidade da Esperança. E as três comunidades, duas são ocupação, são barracos de madeira mesmo que eles invadiram, e outra eles já ganharam aquelas casas do governo, mas são naquela mesma situação de miséria. E temos os moradores de rua também, que a gente trabalha desde o começo. É um pouco diferente, porque envolve dependência química, etc. Mas a gente sempre faz o possível para ajudar todos eles. E essa equipe de voluntários, graças a ela, que eu consigo fazer com que as coisas funcionem. Porque na rua você encontra de tudo, né? É, na rua é um pouco mais complicado, mas o RNVs não desiste, né? Nós temos parcerias hoje com duas casas de recuperação para dependente químico. E graças a essas casas, a gente consegue estar levando os moradores de rua para lá para resolver o grande problema do morador de rua, que é a dependência química. Marcel, e esse projeto, ele é pioneiro aqui no Rio Grande do Norte? Tem a pretensão de expandir para outros estados? É, aqui no Rio Grande do Norte ele é pioneiro. Nós temos uma parceria com outras instituições, inclusive em São Paulo. Porém, não é da mesma, não segue a mesma linha aqui do RN Invisível. A gente tem ideia, sim. O problema é realmente encontrar pessoas que se assumam o compromisso de querer... Voluntários também. É, de querer dedicar isso, porque você dedica uma grande parte da sua vida. Hoje, a maioria das pessoas querem... Tem suas ocupações, assim, seu trabalho, sua vida, né? E... Então é muito difícil. Mas assim, a ideia é que a gente consiga ir realmente mais além nessa luta. Na verdade, nossa luta também é sair de Natal, né? RN de Rio Grande do Norte, né? Sabemos que a miséria no interior também é muito grande. A ideia é que a gente consiga adquirir recursos em algum momento para que a gente consiga realmente alcançar o Rio Grande do Norte inteiro. É isso aí. Olha, alguém entrou em contato aqui com o programa, não deixou o nome, mas... Bom, Dê, como faz para participar desse programa, deixar meu currículo? É, bom, hoje o currículo, por enquanto, está restrito às pessoas do RN Invisível. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a gente precisa fazer essa visita, é verificar realmente a situação, porque a prioridade é pessoas que realmente estão numa situação... Tá, mas no caso dessa pessoa, se ele quer participar, ele tem que ir a um dos locais que vocês prestam assistência? Ela pode nos enviar a mensagem solicitando e que em algum determinado momento, a gente, geralmente a cada dois meses, a gente consegue fazer essa visita, dependendo da comunidade, mas a gente faz essa visita mesmo para verificar a real necessidade, porque a intenção do currículo é o que a gente passa para as empresas. São pessoas que realmente estão numa situação, são pessoas que nem tem banheiro em casa para tomar um banho. E essa mensagem pode ser encaminhada para o Instagram. É, pode nos... Explica para a gente os endereços. Vamos repetir aí para o nosso ouvinte. Bom, qualquer pessoa queira entrar em contato, tanto para enviar seu currículo, para fazer doação, empresas que queiram contratar, roubam o currículo. É só entrar nas nossas redes sociais, pode ser no Instagram, pode ser no Twitter, pode ser no YouTube, pode ser no Facebook. RN Invisível. RN Invisível. Entra em contato. Inclusive, nós estamos agora, nesse mês, trabalhando aí arduamente na nossa campanha do Dia das Crianças. O RN Invisível... Isso, a gente tem perguntado sobre a ação voltada para as crianças, o mês das crianças. É, na verdade, nós fazemos várias ações durante o ano. Nós fazemos a ação do Natal, que é o Natal Invisível, nós fizemos ano passado, levando o almoço para moradores de rua. Tem o Dia das Crianças, a gente leva as crianças para fazer um evento incrível. Fizemos ano passado também e também levamos eles para o cinema, que é o Cine Day. Cine Day não, o Cinema Invisível. E agora, a nossa próxima campanha é justamente essa, é a campanha das crianças. O mês das crianças. O mês das crianças. Esse é que dia? Esse dia 20? Dia 20 desse mês, nós vamos fazer uma festa em uma das nossas comunidades, que é lá de Felipe Camarão. É uma comunidade que tem cerca de 230, 240 crianças. E a situação das crianças é bem difícil lá. As crianças vivem uma realidade muito difícil diariamente lá. Só vocês observando a nossa página, a gente tira foto, faz algumas coisas complicadas, posta foto de criança e vídeo, mas a gente tenta colocar um pouco para que os doadores e as pessoas possam estar vendo a realidade. Então, a gente quer levar, agora dia 20, um momento bem de diversão, bem de lazer. Então, a gente quer montar um parque lá numa praça, levar aqueles pulapor inflável. Pelo Estatuto da Criança e Adolescência, ela pode mostrar a criança em situação de risco e de crime, uma situação de campanha, de adoção. A gente tenta fazer todos os cuidados possíveis, pega autorização com os pais, mas a gente, as evitas, as pessoas, pode ser que surge um crítico, mas a gente faz o possível. Pela experiência da ONG, RN Visível, e o perfil do Instagram, do currículo, do emprego, é com K, né? É com K. Currículo com K. Pela experiência da ONG, aumentou a quantidade de moradores de rua? Qual é a avaliação que vocês estão fazendo depois de iniciar o trabalho? Olha, com moradores de rua, infelizmente, o volume tem crescido, sim. Por mais que a Prefeitura não tenha divulgado os dados oficiais nesses últimos dois anos, nós notamos, sim, através do Centro Pop, nós temos uma parceira incrível com o Centro Pop, com a Albergue de Natal, que são as pessoas que organizam, são pessoas incríveis. E acolhem, né? E acolhem moradores de rua. É, e conversando com eles mesmo, a gente nota o volume que aumenta. E o problema é justamente, como eu falei anteriormente, é, de repente, até uma política política pública realmente que atinge diretamente e imediatamente. E a ausência faz com que cresça. E há uma pressão agora dos venezuelanos, né? Ontem, inclusive, no nosso programa na Banda, a gente levou a uma matéria sobre a presença de venezuelanos nos semáforos da cidade, né? Isso dentro daquela crise humanitária que ocorre na Venezuela. Muita gente chegando a Natal aí, se eu não me engano, são 50, a perspectiva de mais 50, inclusive, de estados como o Ceará. Então, a presença dos venezuelanos tem chamado a atenção das autoridades. Quarta-feira, agora, tem reunião na Secretaria de Habitação, Trabalho, Ministério Social, para criar um comitê e acompanhar, e também, claro, ajudar a criar procedimentos para atender a esse, no caso, esse nicho aí de miséria que é venezuelanos, inclusive, uma etnia venezuelana que chega ao Rio Grande do Norte. Exatamente, inclusive, nós recebemos muitas mensagens de pessoas pedindo prioridade para os venezuelanos que estão em Natal. Só que a gente fica numa posição muito complicada, e como dar prioridade para alguém no qual duas pessoas estão na situação igual. Por mais que eles estejam fugindo de uma crise e procurando abrigo, a gente já tem pessoas aqui também que estão procurando abrigo e fugindo de uma crise interna, que é a situação que hoje se encontra um morador de rua e a pessoa na situação extrema pobreza. A gente já tem muita miséria. É, é muito complicado a gente de repente dar prioridade só porque veio da Venezuela, então de repente deixar o Natalense que está na situação para dar apoio ao venezuelano. Então a gente... A gente quer ajudar todos, se possível. É, a gente quer sempre ajudar todos, mas recebemos muitas mensagens das pessoas, ajuda os venezuelanos, poxa, gente, difícil deixar o Natalense de lado, dar a venezuelana ou vice-versa. Nesse momento final, Marcel Fernandes, vamos... Um serviço aí, como participar, como acompanhar o trabalho, como conhecer o trabalho do RN Visível e no caso do emprego, o perfil currículo. E a ação aí do Dias Crianças. Dias Crianças, que é muito importante, são 200 crianças. O RN Visível hoje com suas 160 famílias, para que a gente consiga levar esse auxílio, a gente precisa do doador, ou seja, precisa de você que está em casa. Que você pode doar uma meia, você pode doar um real, você pode doar um quilo de alimento. É muito importante que as pessoas conheçam o RN Visível para poder estar contribuindo de alguma forma. E conheçam, e também vejam, nós publicamos nosso trabalho, a gente faz, evidencia nossas doações. Então, se você quer doar, se você quer contribuir, entre em contato com nossas redes sociais, arroba RN Visível, E eu estou vendo que você tem, acabou de visita aí. RN Visível. RN Visível. A gente tenta fazer uma publicidade para tentar atrair doadores da melhor maneira possível. Então, procure RN Visível, você pode doar, que nem eu falei, deixando na loja Joticário no mídia, pode deixar lá a doação que você quiser, de repente, até o móvel que você não queira, a gente consegue ajudar, consegue estar arrecadando para doar, e para que a gente possa estar contribuindo e continuando com o nosso trabalho e ajudando nossas famílias e nossos moradores de rua. Parabéns, Marcelo Rodrigues, Obrigado. Idealizador da ONG RN Visível, também, do perfil no Instagram, Currículo. Currículo, muito importante. O Currículo é a porta de saída do RN Visível, eu costumo dizer. É isso aí. Obrigado, parabéns.